E aí, como é que surgem, então, a princesa, o dragão e a donzela? Então, é o seguinte, deixa eu colocar aqui. No final da Idade Média, por volta do século XI em diante, século X em diante, você tem um grande crescimento ali da chamada cultura de cavalaria, que é o momento em que o militar, a coisa militar, o poder pelas armas, o simbolismo relacionado às armas e às guerras, é o período em que vai acontecer as cruzadas também, começa a ser bastante exaltado. E aí você tem vários contos de cavaleiros, feitos de cavaleiros, são as chamadas canções de gesta, são os feitos dos grandes cavaleiros, e aí não são cavaleiros só da época em que elas estão sendo escritas, vão escrever sobre cavaleiros muito antigos, do passado, como Teseu, vai ter a sua própria canção de gesta, o rei Arthur, esqueci o nome agora, Rolando, que tem a canção de Rolando, que é uma famosa canção de gesta, que era um soldado, se não me engano, um comandante de Carlos Magno, alguma coisa desse tipo. Mas ele vai ter essas canções, esses contos de cavaleiros, como o Dom Quixote, o Gustavo falou aqui no chat, o Dom Quixote é meio que uma paródia, um resquício, ele parte dessa referência das canções de gesta, mas ele não é propriamente uma canção de gesta, já é um romance, geralmente já é categorizado um romance no sentido mais moderno, mas já está ali bem, eu não sei exatamente a data do Dom Quixote, mas é por volta ali de 1500, acredito, não sei, espero que eu não esteja errando muitos anos. Mas então você tem ali essas canções de gesta, esses contos de cavaleiros, e um desses cavaleiros, um desses personagens que vai ser reabilitado, e para se contar uma grande história de cavaleiros sobre ele, é Jorge da Capadócia, que era um santo, que pelo menos desde o século IV, se não me engano, já era um santo ali da tradição católica e da tradição ortodoxa, Jorge da Capadócia, atual Turquia, que teria sido um soldado turco da Capadócia, mas que servia ao Império Romano, fazia parte do exército romano, e ele era de família cristã, era um cristão, e não renegou a sua fé, e por isso foi martirizado por Diocleciano, em algumas versões, e mais tardiamente por Décio, imperadores romanos famosos por perseguirem os cristãos na tradição cristã, então esses imperadores ficaram marcados como grandes perseguidores, como Nero também. Então você vai ter esse Jorge da Capadócia, que não enfrenta dragão até chegar o momento dos contos das canções de gesta. Então Jorge da Capadócia já era um santo, mas era um santo soldado, mas como os soldados não estavam assim tão em alta, não tinha muito, não tinha tanto foco nessa figura, mas quando começam as canções sobre grandes soldados, grandes militares, vão buscar lá o Jorge da Capadócia e vão começar a escrever várias canções de gesta sobre Jorge da Capadócia. Ou São Jorge. E São Jorge, então, vai começar a... Várias tradições vão começar a circular sobre São Jorge, e o ramo principal é de que haveria uma cidade, e aí a gente já entra praticamente na história do Hobbit, que busca muito nessa história de São Jorge. São Jorge, Tolkien era inglês, São Jorge é o patrono, padroeiro da Inglaterra, então ele conhecia bem essa história. Então, qual que é a história? Teria uma cidade que estaria sendo assolada por uma criatura terrível, um dragão, e esse dragão faria... Para aplacar a fúria desse dragão, seriam oferecidos frequentemente carneiros ou ovelhas para esse dragão comer e ficar tranquilo, só que ele começa a ficar cada vez mais exigente, e começa a se oferecer sacrifícios humanos a eles, em algumas versões virgens, necessariamente. E aí vão sendo oferecidos esses sacrifícios, e o dragão nunca está satisfeito, aí chega o momento de ser sacrificada a filha do rei daquela região. E aí, nesse momento, entra Jorge da Capadócia, o grande guerreiro, e promete que vai derrotar o dragão. Então, Jorge entra na cidade, derrota o dragão, e liberta a princesa, a filha do rei, a donzela, que seria sacrificada ao dragão. Em decorrência daquele espetáculo, daquela façanha, toda a cidade se converte ao cristianismo, que é um elemento importante também, essa conexão entre militar e cristianização, nesse período das cruzadas, etc. É um cristianismo bastante da linha carolíngia, que se impõe bastante pela força, tem mais a ver, inclusive, com a política de Carlos Magno, dos francos, germânicos, do que com o cristianismo em si, já que antes disso você tinha, por exemplo, na Península Ibérica, você tinha cristãos e muçulmanos convivendo tranquilo, chega um momento, por volta do século XI, nessa tradição de cavalaria franca, que aí já é sem chance de convivência, perseguições violentas e tal. Então, tem a ver com essa política cristianizadora pela violência, que vai se inserir nessa tradição de São Jorge, o grande guerreiro que consegue transformar uma cidade em cristã pelas suas façanhas militares, ou por uma façanha específica que é derrotar o dragão. Então, aqui, se a gente for aqui para essa imagem, a gente já tem uma imagem aqui de São Jorge da Capadócia, vestindo aqui, já com esses escudos bem característicos desse período, dessas representações medievais dias, com a lança derrotando o dragão que cuspe fogo, perceba que não houve nada de cuspir fogo nos bestiários e na tradição que vem de Plínio. Mas a gente tem essa referência ao fogo, tanto o fogo do inferno, talvez no Apocalipse, quanto o fogo lá do Leviatã. Então, alguns textos já usavam esse texto do Leviatã para falar sobre os dragões. Por exemplo, um livro que se chama Moralia em Jó, que é um texto do Papa Gregório, um comentário ao livro de Jó, em que ele traz exatamente esse texto do Leviatã e compara com o dragão do Apocalipse. Então, nós temos essa conexão de culturas ali acontecendo e registrada documentalmente. Então, não sou eu que estou puxando assim, é semelhante, então parece que tem a ver. Não, essas coisas são explicitamente conectadas na documentação medieval. Então, aqui o dragão sendo derrotado por São Jorge no seu cavalo, então a cultura de cavalaria, ele não poderia estar de forma alguma a pé e submete, inclusive, o dragão aos seus pés, que é uma imagem do livro de Gênesis também, da serpente que é pisada pela descendência da mulher, que na tradição cristã significa Cristo. A mulher ali é vista como Maria, a descendência da mulher é Cristo, que pisa a serpente lá do Éden, que era o diabo. Então, esses sentidos da história de Gênesis cristãos estão presentes aqui nessa imagem também. Calcar o dragão aos seus pés é como Cristo pisar sobre o diabo, Cristo vencer a morte e tal. Então, todos esses simbolismos estão presentes aqui. em outra imagem, essa aqui ortodoxa, mais uma vez aqui, São Jorge derrotando o dragão, o dragão aos seus pés, e o dragão bastante serpente aqui, apenas com as asas de diferença e uma cabeça um pouco um pouco mais felina, talvez, sei lá, ou caprina, sei lá, tem chifres. Aqui, essa imagem aqui é fantástica. Já do final, a Líder de Médio, essa imagem do século XV, você tem aqui, então, os primeiros sacrifícios, que é as ovelhas, aqui a cidade assistindo a façanha, o rei, a rainha, no castelo, que é outra figura importante desse período medieval, do final de Líder de Médio ali. Aqui você tem quase que um cruzado, São Jorge, derrotando em cima do seu cavalo branco, salvando, portanto, a princesa, derrotando o dragão, que tem aqui já as suas vítimas, as ossadas aqui dos seus sacrifícios, animais caprinos e humanos. Então, São Jorge acaba com esse terror. E aqui já é uma imagem, sim, bastante parecida com os livros de fantasia, com as imagens de fantasia que a gente conhece hoje. Mas percebam quão longo e complexo é esse processo. Como é que o cara não pensou? Deixa eu inventar uma história aqui sobre dragões e princesas. Não, ele tem que... Essas referências que ele tem vêm de muito longe, geograficamente e cronologicamente. Então, a princesa, o cavaleiro, no cavalo branco, especificamente, inclusive, e o dragão. E aí, isso vai embora. Então, aqui, isso aqui já é uma figura... Isso aqui já é uma imagem do século XIX, o período do romantismo, que reabilita muito essas imagens. Aqui, você vê pelo estilo que é bastante diferente, mas você tem de novo, né? O cavaleiro, a princesa e o dragão derrotado. Então, eis o dragão moderno e essa, então, é a história de como nós chegamos a isso aqui. como nós chegamos a isso aqui e como nós chegamos ao século XX a isso aqui. A partir de um pouco disso aqui, um pouco disso aqui, um pouco disso aqui, que é outro... Esse é outro ser réptil dos babilônicos, né? que é o Mushrusso. Eu não sei pronunciar isso, mas é mais ou menos por aí que se escreve. Ou Sirrusso, também aparece como Sirrusso. Isso aqui é o portal de Ishtar, né? Do período neo-babilônico, que é... Tem essa figura que é bem dracônica também, né? Não é exatamente um dragão, não é chamado de dragão, mas tem essa... É bastante serpente, mistura com chifre, com patas, meio de ave, né? Com garras, etc, né? Então, tem um pouco disso aqui, um pouco disso aqui às vezes, né? Em outras imagens. E um pouco disso aqui também da longa tradição dos bestiários medievais se desenvolvendo a partir da história natural dos gregos, né? Aliás, perdão, a história natural de Plínio, um autor romano, né? Mas nessa tradição ocidental, já, né? De cultura helenizada, né? Greco-romana. Então, é isso aí. Essa é a história do dragão.